Macroalgas pardas, algas pardas pluricelulares, é um grupo bastante homogêneo de organismos, produtores primários, mais homogêneo do que dos outros grupos de macroalgas em termos filogenéticos evolutivos. Pode ter uma grande diversidade de formas, de tamanhos, a gente vai passar pela grande diversidade de morfologias, a gente está falando de algas que são desde pequeninas, filamentosas, como esses filamentos microscópicos, visto ao microscópio de ectocarpos, passando por algas pequenas intermediárias, por sargassum, até as maiores plantas marinhas, as grandes macroalgas kelpes, laminariares, particularmente macrocistes. Então, uma diversidade muito grande de formas e tamanhos. Entretanto, nós estamos falando de um grupo que evoluiu a partir da endossimbiose secundária e que se resume a uma classe, a classe feofícia. As algas vermelhas foram as primeiras, então, a se surgirem a partir da endossimbiose primária, né? A endossimbiose primária surgiram as algas glaucóptas, que são um grupo pequeno de água doce. A partir da endossimbiose primária também surgiu as algas vermelhas que nós estudamos, em seguida surgiram as algas verdes, né? As caróftas e as clorófitas e, mais tarde, no tempo evolutivo, né? Surgiram, então, as macroalgas padas, que não eram não mais do que 300 milhões de anos atrás. A classe feofícia de algas pluricelulares padas surgiu, então, a cerca entre 200 a 300 milhões de anos atrás, a partir, né, desse e dentro desse grupo, extramenopilas ou heterocontes. Onde é que estão as macroalgas pardas? Se elas não estão no reino das plantas, né, onde é que elas estão, então? Reino cromista, né? Nós estamos falando aqui de algas que estão dentro do reino cromista, do subreino heteroconta, a divisão ocrófita, que quer dizer as algas castanho-douradas, e a classe feofícia, que são as macroalgas pardas. Então, aqui nós estamos num outro reino, macroalgas pardas nem são consideradas dentro, tecnicamente, do reino das plantas, embora, né, existam formas, são as grandes formas que mais se assemelham com plantas verdadeiras, né, embora são produtores primários que reinam nos oceanos, com a sua, as suas adaptações particularmente cromáticas, né, e de reservas, e uma série de adaptações apropriadas para viver num ambiente aquático particularmente marinho, então, elas evoluíram a partir desse reino cromista, que surgiu, então, com a endossimbiose secundária. Olha só, que só relembrando, né, a partir da endossimbiose primária, onde a formação, houve a formação dos plastídeos das algas vermelhas e verdes, então, esse esquema aqui, explicando a evolução dos plastídeos, né, e a partir da endossimbiose secundária, que foram, acredita-se hoje, que foram já vários eventos, mais que um evento de endossimbiose secundária, um desses eventos de endossimbiose secundária, a partir do engolfamento de um organismo não fotossintetizante eucarioto, que englobou uma alga vermelha, portanto, fotossintetizante eucarioto também, dando origem a um, uma coroa, né, de organismos fotossintetizantes, diversos, que dentre eles temos algumas algas, como, por exemplo, aptóftas, temos cocolitoforídeos e temos heterocontes, que possuem algas aqui dentro desse grupo, não apenas algas, não apenas organismos fotossintetizantes, mas possuem também organismos fotossintetizantes. Então, as macroalgas pardas e, assim como as algas castanho-douradas, estão aqui dentro desse grupo de heterocontes, que a gente vai ver por que que é chamado de heteroconte, né, e o que que reúne, dissimilar, os organismos que estão dentro deste grupo. Macroalgas pardas, então, como eu falei, surgiram entre 200 a 300 milhões de anos, anos, provavelmente na mesma época da irradiação das diatomáceas, né, então, se a gente for ver aqui por esse esquema, a gente observa que elas são mais próximas das diatomáceas, né, macroalgas pardas aqui, diatomáceas, e de alguns organismos que são homicetos, que são pseudofungos, ou seja, não são fotossintetizantes, do que mais próximos desses, do que das outras macroalgas, do que das próprias macroalgas vermelhas, verdes, né, do que as suas, digamos assim, primas ou irmãs algas, elas estão mais próximas das diatomáceas do que de outras algas cluricelulares. Bom, e o que que, então, reúne, né, em comum, essas algas, esses organismos fotossintetizantes dentro dessa classe feofícia? A gente vai falar, então, o que que elas têm em comum em termos de células móveis, né, dos flagelos, do tipo de plastídeos, pigmentos, né, o tipo de reservas, a parede celular, e alguns órgãos reprodutores que são particulares dessas algas pardas pluricelulares. Então, lembrando, né, dos organismos heterocontes, na verdade, se chama, esse nome significa flagelos diferentes. Então, aparelho flagelar heterocontes, que tem flagelos diferentes. Um flagelo mais curto e liso, e outro mais alongado e piloso. Então, todos os organismos que estão dentro dessa divisão heterocontes, né, que está dentro do reino cromista, possuem em comum esse tipo de flagelo nas células. No caso das macroalgas pluricelulares, onde é que restou a célula flagelada? Nos gametas? Nos gametas e nos esporos. Então, nós estamos falando de organismos pluricelulares, né, em que a única fase do ciclo de vida que é unicelular são gametas e esporos. Então, as macroalgas pardas têm em comum com diatomácias, por exemplo, né, esse tipo de aparelho flagelar. E olha só, aqui a gente está observando o padrão de batimento, né, na verdade, o flagelo, ele é inserido voltado para a frente. No caso das macroalgas pardas, ele é lateral, mas de qualquer maneira, né, o flagelo é direcionado anteriormente. Então, temos aqui, né, no caso das macroalgas pardas, semelhante às outras algas castanho-douradas, palitplastídeos do tipo endossimbióticos, portanto, neoplastídeos, endossimbiótico secundário, com a lamela periférica, contendo quatro membranas, duas do cloroplasto e duas do retículo endoplasmático. E aqui, nesse lado direito da imagem, nós observamos aqui, né, perfeitamente aqui, as membranas dos tilacóides agrupadas em trio, que é onde, ao longo dessas membranas dos tilacóides, onde ocorre, então, o processo da fotossíntese através das membranas e a parte clara ou a fotoquímica, né, da fotossíntese. Pigmentos das macroalgas pardas. Então, nós vemos que todos, todas as plantas, todas as algas possuem clorofila A, desde as cianofícias, passando, né, começou lá com as cianofícias, surgimento da clorofila A, aqui, através dos processos de endossimbiose, a clorofila A se passou para todas as algas e todas as plantas. E no caso das algas pardas, então, houve surgimento, né, nas algas castanho-douradas, houve surgimento da clorofila C. Além de a intensificação de as pigmentos acessórios, além do beta-caroteno, né, houve surgimento, então, de tipos de xantofilas, que são também carotenoides, fucoxantina, violaxantina, diatuxantina, diadinoxantina, que são pigmentos típicos das algas castanho-douradas. Olha só, a gente está vendo aqui, né, esquema, a estrutura, esquema da estrutura desses pigmentos, e esses pigmentos ficam ao longo, né, das membranas dos tilacoides. Então, isso aqui representa a membrana do tilacoide, né, do lado que o estroma, dentro do cloroplasto, né, o estroma do cloroplasto, o lúmen aqui do tilacoide, e os pigmentos fotossintéticos, esses emaranhados aqui de estruturas, né, como se fossem molas aqui coloridas, representando os pigmentos fotossintéticos, na verdade, são dispostos ao longo das membranas dos tilacoides e formam o que a gente chama de antena, são esses pigmentos, formam a verdadeira antena para absorver, capturar a energia luminosa e canalizar, né, esses pigmentos acessórios canalizam, então, para a clorofila A. Então, aqui a gente está vendo representação das reações fotossintéticas que estão ocorrendo aqui, como a hidrólise da água e a liberação do oxigênio, né, molécula aqui de oxigênio, O2, de prótons H+, e as algas padas, então, possuem essa diversidade, né, de pigmentos que fazem, então, com que ela tenha sucesso, né, embora tenham surgido mais tarde no tempo evolutivo comparado com as algas verdes e vermelhas, elas tiveram um sucesso tremendo nos oceanos. A gente vê que as algas castanho-douradas têm o seu domínio, né, 99% das algas, 99% das macroalgas padas ocorrem no ambiente marinho, nos oceanos. Então, esses pigmentos das xantofilas e, particularmente, a fucochantina, que dá essa coloração marrom-dourada, marrom-esverdeada, junto com a clorofila, vai ser um marrom-esverdeado, né, no caso das algas padas. E a gente vê, então, o espectro e a eficiência de absorção desses pigmentos de uma espécie de alga parda. Então, estamos vendo aqui o espectro de absorção, né, eficiência da clorofila A nessa linha cheia, da clorofila C na linha tracejada, né, da fucochantina nessa linha pontilhada, da diadinoxantina nessa outra linha tracejada abaixo da clorofila C. Então, a gente vê aqui, né, observa como a fucochantina preenche uma parte da cava do espectro de absorção da clorofila A. E as macroalgas pardas, então, possuem, juntando todos esses, o espectro de absorção e eficiência desses pigmentos, né, elas conseguem aproveitar melhor os comprimentos de onda no verde, né, e no azul, né, e, portanto, conseguem penetrar mais fundo no oceano do que macroalgas verdes, do que plantas verdes, né, além de algumas outras características bioquímicas que elas possuem para viver no ambiente marinho, né, a diversidade e a composição desses pigmentos, então, permite com que elas aproveitem da melhor maneira possível a luz que chega nas profundidades em que elas vivem. E essa razão entre a clorofila A, C e os demais pigmentos fotossintérios, os demais pigmentos acessórios, vai variar conforme a quantidade de luz ou conforme a profundidade em que a alga estiver. Por exemplo, as algas que vivem, algas pardas que vivem nos ambientes mais rasos, né, ou que vivem no intermarial ou no infralitoral raso, vão possuir uma maior quantidade de pigmentos da clorofila A e C, particularmente de clorofila A, uma razão maior da clorofila A, em relação aos outros pigmentos acessórios. E os outros pigmentos acessórios vão ter um papel mais, vão fazer um papel mais de fotoprotetor do que de capturar a luz. mais de proteger contra o excesso de luz do que capturar a luz. Se a alga estiver num ambiente mais profundo, vai mudar essa razão. Ela vai passar a ter uma quantidade maior de clorofila C em relação à clorofila A e vai ter uma quantidade maior dos outros pigmentos acessórios, né, e ela, então, vai ter menor quantidade de pigmentos fotoprotetores. Essas chantofilas vão fazer um papel de pigmentos mais de acessórios no sentido de utilizar, de absorver a luz, do que de fotoproteger, porque ali na determinada profundidade não há excesso de luz para causar dano nos fotossistemas. E com isso, essa macroalga, ela altera, né, a sua coloração, às vezes, é a mesma espécie que ocorre. No raso, ela tem uma coloração castanha mais esverdeada, mais verde. E no fundo, ela vai ter uma coloração mais dourada em função de aumentar a razão dos pigmentos acessórios para os pigmentos verdes de clorofila. Bom, e a fucuxantina, né, mais recentemente, tem sido explorada muito pelas suas propriedades. Tem uma importância muito grande, fisiológica e ecológica, para as macroalgas no seu ambiente, né, e a ciência descobriu também, e já há muito tempo, mesmo antes de ter sido comprovada essas propriedades, né, Os povos que já utilizavam como essas algas como alimento já haviam descoberto, né, as propriedades dessas macroalgas e algumas dessas propriedades estão relacionadas com os pigmentos, particularmente com a fucuxantina, que se descobriu ter propriedades bioativas, como neuroprotetivas, antidiabéticas, anticancerígenas. Nós temos experimentos mostrando como que as células cancerígenas, né, elas são atacadas e não se desenvolvem mediante a presença de altas concentrações de fucuxantina. Tem propriedades antioxidantes, antiinflamatórias. E agora, mais recentemente, talvez vocês dejam saber o quanto que está famoso, né, as propriedades de emagrecimento dessa alga. Então, tem sido bastante explorado, né, economicamente, e muitas pesquisas ainda, em termos biotecnológicos, estão cada vez mais descobrindo propriedades e utilizando, fazendo testes com doenças virais, com doenças bacterianas e com tipos de câncer. Produtos de reserva. Nas algas verdes, a gente tem principalmente o amido. Nas algas vermelhas, temos principalmente o rodamilo, ou o amido das florídeas. E nas macroalgas pardas, nós temos produtos de reserva bastante diferenciados, como a laminarina, que é um polissacarídeo semelhante à destrina, com vários resíduos de um álcool, né, o manitol. 34% aproximadamente do peso seco de muitas das grandes macroalgas pardas é composto por laminarina, que tem uma procura bastante grande, então, pela alta concentração aqui de carboidratos. Além de alguns polialcos, né, manitol, volimitol, atritol, cada espécie ou cada grupo de algas possui um tipo de álcool específico, que às vezes vai se dando, vai se descobrindo, né, e se dando nomes a novos compostos em função de qual espécie de alga se descobriu aquele composto. Outros compostos também que são abundantes nas macroalgas pardas, né, são iodo e potássio. E esses são bastante explorados, por exemplo, a macroalga parda há muito tempo já sabe que é uma das fontes maiores de iodo dentro das plantas, dentro dos organismos, né, e isso tem sido utilizado, até macroalgo e iodo das macroalgas pardas num lugar de substituição do Lugol. Tem sido utilizado para sanar muitos dos problemas, né, relacionados com deficiência de iodo no organismo e problemas relacionados com tireoide. Parede celular das macroalgas pardas. Estudo nas macroalgas pardas se torna interessante para elas, né, em termos de funcionalidade. A gente vê que todas essas propriedades bioquímicas, pigmentos, reserva, e agora a parede celular, muito adaptada para esse ambiente marinho, né, e cada vez mais a gente descobre, então, utilidades e usos dessas substâncias, né, na sociedade. A parede celular das macroalgas pardas, além das microfibilas de celulose, então essas microfibilas de celulose são envoltas, mergulhadas, em substâncias gelatinosa, coloidal, né, de matéria tética, contendo fucanos, que são açúcar, fucose, contendo polissacarídeos sulfatados, e também contendo alginatos, que são as formadas por ácido algínico e ácido fucínico. Então, alginatos, né, junto, como a gente viu nas aulas, na aula de macroalgas vermelhas, que a gente viu sobre carragenas e aga, alginato é outra substância de alto valor econômico e que tem uma semelhança de utilização com ága e carragena. Mas tem algumas diferenças, né, em que se utiliza alginato comparado com os galactanos sulfatados das algas vermelhas. Então, tanto alginatos como ága e carragena são conhecidos como ficocoloides. São substâncias diferentes. O alginato é diferente da ága e carragena. Ága e carragena são galactanos sulfatados, né, e alginato é a partir de ácido algínico e ácido fucínico. Tem uma característica molecular e tem características estruturais, né, e de uso um pouco diferenciadas. Mas, em termos de função fisiológica e ecológica para a alga no ambiente, elas são bastante semelhantes. Além do que, a parede celular contém, né, moléculas de fenol, de iodo, né, que tudo isso tem uma importância muito grande, né, para essas macroalgas terem sucesso no ambiente marinho. Então, algumas das funções fisiocológicas dos vulcanos sulfatados, dos alginatos, né, que permitem, como deixam uma parede, essas fibrilas celulose envoltas dessa matriz gelatinosa, permitindo melhorar o processo de elongação da célula, de diferenciação da célula, permitem a integridade do tecido, elas têm uma, aumentam a resistência do talo dessas algas às pressões mecânicas no ambiente marinho. Elas aumentam a adesão e a comunicação entre as células. Elas participam também da regulação osmótica. Têm propriedades de defesas contra diversos, contra alguns pastadores diretos, por exemplo, e fazem papel também em regular a polaridade das células, particularmente na morfogênese e no encontro, por exemplo, de gametas e no desenvolvimento de esporos. Então, tanto os alginatos quanto os vulcanos sulfatados ainda têm uma porção de funções fisiológicas e ecológicas, muitas das quais ainda são pouco conhecidas. Mas seus usos na sociedade já estão bastante disseminados desde o início do século passado. Paredes das algas pardas também podem conter carbonato de cálcio. Algumas algas, particularmente, padina, olha só que bonita a alga padina, essa alga que tem forma de leque, algumas formas, como que um leque um pouco enrugado, e possui bandas concêntricas na superfície do talo, nessas bandas concêntricas se concentra, então, carbonato de cálcio que é impregnado nas paredes, particularmente na parte que é mais exposta à luz. Algumas estruturas especiais dos talos das macroalgas pardas possuem conexão, pontes citoplasmáticas entre as células. Então, ocorre a divisão, a gente vê aqui a parede celular, ocorre divisão de parede celular entre a célula mãe e as células filhas, entre as duas células, mas formam perfurações. É como se fosse uma peneira aqui, perfurada, e que permite a comunicação entre as células. Formam, então, o que se chamava de plasmodesmos. São a mesma função, a função semelhante que das pit connections, só que são evolutivamente, ultraestruturalmente bastante diferenciadas. Isso muito importante, na comunicação de células de filamentos. Algumas macroalgas grandes pardas, particularmente as laminaliares, que têm talos mais complexos, possuem também canais de muscilagem, onde as substâncias, e a muscilagem é transportada do ápice, por exemplo, da ponta das lâminas, para a região dos risóides, até a região dos risóides e vice-versa. Então, onde as substâncias são transportadas ao longo do talo. Algumas outras macroalgas menores possuem felpêlos, e pseudopêlos, que são pelos translúcidos e alunos, e essas possuem funções diversas, esses pelos nas superfícies do talo. Podem proteger contra luminosidade excessiva, podem proteger contra epifitismo, evitando que algas epifitas se instalem na superfície, além do que, simultaneamente, aumentam a superfície, ou seja, aumentam a superfície de absorção de nutrientes, então aumenta a capacidade de absorção de muitas dessas algas. Então, macroalgas padas, o crescimento pode se dar pelo ápice, por uma célula apical, como no caso aqui dessas algas, existe uma grande célula apical, e aí ela começa a crescer pelo ápice, ou uma margem de células apicais, então aqui a gente tem uma camada de células apicais, ou pode ter um crescimento intercalar, são algumas partes do talo, no meio do talo que se alongam, ou um crescimento do tipo meristemático. No caso, por exemplo, das grandes macroalgas pardas, existe uma região do talo, que é o meristema onde as células estão brotando, e a alga se alonga a partir dessa região intermediária, no caso, entre a estipe e a lâmina. Então, as grandes macroalgas, aqui é uma laminária, onde é uma região meristemática, fica localizada entre a estipe e a lâmina. Construção do talo, a gente já viu, então, que temos algas filamentosas, não existem formas unicelulares nesse grupo, nem coloniais, as formas mais simples são pluricelulares e microscópicas, que podem ser filamentosas, normalmente já bastante ramificadas, como no caso aqui de ectocarpos, no caso de rinxia, como um cabelinho filamentoso que cresce no substrato. Temos também construção do talo do tipo pseudoparenquimatoso, algumas algas de tamanho intermediário desse grupo, então, possuem o talo falso parênquima, são filamentos organizados e agregados, como no caso de desmarestia, que tem um talo cilíndrico, e no caso também de ralpsia, que tem um talo crostoso, é a partir de talo pseudoparenquimatoso. E aí, pseudoparenquimatoso, a gente sabe que é aquele balaio de gato, pode se formar as mais diversas formas, a partir de filamentos organizados e aglomerados. E nas macroalgas pardas é onde a gente vê a maior complexidade dos talos e a formação de talos parenquimatosos em diversas espécies. Creio que, dentre os três grupos de macroalgas, é nas macroalgas pardas onde se tem mais casos de talos parenquimatosos. No caso das verdes, a gente viu que o caso de parenquimatoso, parenquimatoso simples, no caso das uvas enteromorfas, dentro desse grupo, onde havia uma ou duas camadas de células de um parenquima mais simplificado. Nas vermelhas, no caso de pófira, algumas poucas algas tinham parenquima verdadeiro. A grande maioria das vermelhas possui um talo pseudoparenquimatoso. Parenquimatoso. Assim como nas verdes, uma grande parte das verdes possui um talo filamentoso e cenocítico. Nas pardas, uma grande parte das algas pardas possuem talo filamentoso, algumas poucas talos pseudoparenquimatoso, e um grande número de espécies possuem talo parenquimatoso, verdadeiramente parenquimatoso, formado por células, divisões em vários planos, o parenquima, então, verdadeiro, com a maior conexão e comunicação entre as células, que vão dar formas bastante diferenciadas, cilíndricas, achatadas, formas de leque, de fita, diferenciação entre cortes, partes do tecido com funções diferentes, células com mais cloroplastos, medulas, células diferenciadas como flutuadores, são esses talos parenquimatosos e irão formar os talos mais complexos, então, com partes diferenciadas. Só aqui nesses poucos exemplos, nós temos aqui costária, temos lobófora, nessa forma circular de leque, temos dicciota com as pontas dos talos com formas dicotômicas, e é um talo aplainado, achatado, hidrocláferos, que é um talo mais globoso, perfurado, e sargaço, bastante comum, diversas espécies de sargaço, um dos biogênios, com maior número de espécies, que tem um talo bastante complexo, parecendo uma planta verdadeira. Então, a morfologia de talo de sargaço, que possui já uma diferenciação bastante grande no talo, possuindo a estipe, que seria o análogo à haste, se fosse uma planta, a lâmina, que seria o análogo à folha, então, com a função de realizar a fotossíntese. E essas bolinhas aqui são os flutuadores, são cheios de ar, são estruturas cheias de ar que permitem com que essa alga fique em pé, flutuando ou flutuando dentro da água. Outra macroalga parda, no caso aqui, uma kelp, nerocystis, onde tem um grande, um único e grande flutuador na extremidade final da estipe, as lâminas, dentro da água, na verdade, ela fica bem esticada, essa alga, e essas lâminas ficam flutuando, pela boiança positiva, a longa, o longo estipe, e o disco de fixação, o apressório, que vai ser bastante desenvolvido nessas grandes algas pardas. Sobre a reprodução, a gente só vai passar esse slide rapidamente sobre a reprodução, mencionar que as algas pardas possuem propagação vegetativa, assexuada e sexuada, e que os tipos de ciclo de vida podem ser tanto de genético, aplodiplôntico, iso e heteromórfico, e existe caso, dentro das focales, que o ciclo é monogenético diplôntico. Vamos lá, então. Diversidade taxonômica, morfológica e ecológica das algas pardas. A gente já viu que é um grupo bastante homogêneo em termos filogenéticos, em termos evolutivos, que engloba cerca de 900, entre 900 até 2 mil espécies, cerca de mais ou quase mais de 200 ou quase 300 gêneros. Só as espécies do gênero sagaz, são em torno de 400, então é um dos gêneros de maior número de espécies de distribuição pelo mundo. há uma dificuldade, a gente tem dentro desse grupo uma dificuldade de discernir entre talos de espécies que são microscópicas, são filamentosas, e fases microtálicas, gametofíticas de espécies grandes, quer dizer, a gente vai ver que no ciclo de vida de algumas dessas algas pardas, particularmente das algas kelpes, o gametófito é um microtálo, quase que microscópico, que cresce no substrato, e se confunde com espécies microscópicas filamentosas, difícil de discernir entre uma espécie microscópica filamentosa e uma outra fase microtálica, então, que é um gametófito de espécies grandes. E a noção de espécie nesses organismos é bastante complexa. Além desse fato que a gente tem gametófitos crípticos, microtálos, que é muito difícil de identificar a que parte ou a que fase de qual espécie esteja participando, a gente tem casos de espécies que se intercruzam, hibridização de algas pardas, inclusive de grandes algas pardas, macrocistes e neurocistes são grandes laminariares que existem casos de hibridização, mas pouco se conhece sobre o que se gera esses híbridos, se são férteis ou não. Tem casos de hibridização de espécies, por exemplo, de espécies de macrocistes, espécies macrocistes geneticamente hoje se comprova que é uma espécie só de macrocistes períferas. Mas há morfologias diferentes, entre diferentes morfologias, em que se acreditava-se antes que eram espécies diferentes e que são tratadas ainda como espécies diferentes porque elas se intercruzam e elas mantêm a diferenciação, mesmo sendo dentro da mesma espécie. E existem casos em que é a mesma espécie, mas que estão separadas geograficamente e que se elas se juntam elas não conseguem se reproduzir. Então há uma complexidade maior aqui em termos de conceito de espécie biológica dentro no caso das algas, particularmente no caso das macroalgas pardas. Então há uma grande apesar da homogeneidade em termos filogenéticos, a gente está lidando com uma classe, macroalgas pardas é uma classe, a classe feofícia, a gente está lidando com cerca de 19 ordens e uma grande diversidade, cada uma dessas ordens representando uma diversidade bastante grande de formas e tamanhos. Só aqui a gente está vendo a filogenia dessas 19 ordens de macroalgas pardas, isso é o que tem de mais digamos assim moderno sobre a filogenia dentro das macroalgas pardas, desde que do ancestral comum dessa classe feofícia e o relógio biológico então de surgimento das ordens dessa classe feofícia. Então a gente está vendo aqui desde ordens filamentosas ectocarfalis até ordens que têm macroalgas gigantes como a laminarialis e vejam que nesse cladograma aqui está mostrando aqui o relógio biológico e o tempo de surgimento olha só a gente tem aqui as mais primitivas passando começando aqui pela discos porungialis nessa que seriam no caso as mais primitivas passa aqui pelas ordens que nós temos alguns organismos bastante conhecidos né focalis surgiu que a ordem onde ocorre sargaço que surgiu posteriormente laminarialis olha só mais moderno do lado de laminarialis que é a ordem de macroalgas kelp gigantes nós temos aqui ectocarpalis que são algas filamentosas pequenas né então as laminarialis as kelp gigantes elas estão mais próximas das algas filamentosas pequenininhas ectocarpalis né do que de outras grandes macroalgas pardas então a gente ressalta aqui né nesse grupo das ordens aqui algumas que tem um maior número de espécies como a ordem ectocarpalis que tem quase 800 espécies pelo globo a ordem fucalis que é a ordem onde se encontra sagassum e fucos que tem mais de 500 espécies a ordem diccioctalis né com mais de 300 espécies e a ordem laminarialis com mais de 100 espécies então essas seriam as ordens que possuem maior número de espécies né pelo globo então aqui representantes de diferentes ordens em geral ectocarpus da ordem ectocarpalis tilopteris da ordem tilopterialis cutleria dicciota que é da ordem dicciotalis desmarestia da ordem desmarestialis laminaria da ordem laminarialis esfacelaria da ordem esfacelariais sargassum da ordem fucalis esporonocnos da ordem esporonocnalis da ordem ectocarpus da ordem Legenda Adriana Zanotto